Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Nós estamos meditando as apaições de Nossa Senhora em Medjugorje, Ela que nos chama constantemente a oração, a oração do coração. Na mensagem do dia 25 de fevereiro de 2001, Nossa Senhora nos disse, Queridos filhos, rezem até que compreendam o amor de Deus por cada um de vocês. Rezar com o coração, irmão e irmã, é mergulhar no amor de Deus, sentir este amor em minha vida, a ponto de sentir a necessidade de transmiti-lo aos outros. Se não me sinto amado, se me sinto frustrado, triste, preocupado, decepcionado com a vida e também com Deus, é porque ainda não estou rezando com o coração. Porque ainda não me encontrei com o amor de Deus por mim. Por isso que Nossa Senhora disse no dia 25 de julho de 92, Queridos filhos, hoje eu vos convido a oração alegre, a fim de que nesses dias tristes, nenhum de vocês sinta tristeza quando rezar, mas sim a alegria do encontro com Deus. No dia 25 de junho de 1999, a Virgem Santa disse, Queridos filhos, sejam fortes e rezem para que a oração vos dê força e alegria. Quando rezarmos com o coração, encontraremos força para superar todas as dificuldades. A oração do coração deve fortalecer, deve ser o nosso combustível para amar, para nos doar, para sofrer aceitando as dificuldades e sofrimentos, com paz no coração e tentar mudar aquilo que pode ser mudado. Na mensagem do dia 25 de janeiro de 2000, Nossa Senhora disse, queridos filhos, se rezarem, estarão próximo de Deus, e Ele vos conduzirá pela estrada da paz e da salvação. A oração do coração, irmãos, nos ensina a abandonarmos nas mãos de Deus, a confiar nele, a ver os nossos problemas, frustrações, com o olhar do Senhor, esperando que Ele nos salve dos abismos que nós muitas vezes nos encontramos. Na mensagem do dia 25 de março de 1998, Nossa Senhora disse, queridos filhos, somente com oração poderão vencer a vontade própria e descobrirem a vontade de Deus, mesmo nas coisas mais pequeninas do dia a dia. Muitas vezes, diante do Evangelho, ou de algo que sintamos que Deus nos pede, não encontramos forças, irmãos, para cumprir a vontade do Senhor. E é também nessas circunstâncias que entra a oração do coração, como aquela oração de dedicação ao Espírito Santo, feita com a potência do Espírito Santo, para que a nossa vontade seja conformada ao amor, a vontade do Senhor. Por isso, a oração deve ser algo constante em nossa vida, em nossa família. Nossa Senhora disse na mensagem do dia 25 de maio de 97, queridos filhos, renove a oração em suas famílias e em seus corações, pois eles glorificarão o Santo Nome de Deus, e o paraíso reinará dentro de vocês. Se a nossa oração for dura, árida, forçada, mas nela conter o desejo de encontro com Deus, o desejo de modificar a nossa vontade, na do Senhor, esta será a oração do coração, será semelhante à oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai, não a minha, mas a Tua vontade. É importantíssimo rezar com o amor, e o amor que transforma uma oração dura, árida, disciplinada, sem desejo de rezar, em uma oração do coração. A oração do coração é a oração do amor, é rezar com amor, por amor, mergulhando no amor de Deus, de maneira que todo o nosso ser, e tudo o que está dentro do nosso coração, possa ser colocado no coração de Jesus, abandonado em suas mãos. E quando mergulhermos em profundidade na oração, perceberemos que o desejo de rezar, de nos encontrar com o Senhor, aumenta. Aí a oração não se torna mais um peso, mas uma graça e uma alegria. E podemos ter, sim, irmãos, período de aridez e tribulação espiritual, de escuridão, mas esses dificilmente serão longos, pois são poucos os míticos que viveram de forma longa esses períodos, pois eles encontraram nessas dificuldades, este grande amor de Deus, colocar o seu amor na oração. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a você fazer um caminho dessa oração profunda e interior. Me mande um WhatsApp, que eu te enviarei todo o material para você fazer um retiro espiritual na sua casa, um retiro de cura, do teu coração, cura interior, retiro para você se aprofundar nesse mistério do amor de Deus na tua vida. O meu WhatsApp é ddd11-94702-7775, 94702-7775, ddd11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, Nossa Senhora Medjugorje, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Fica com Deus e tchau, tchau. Aikum-けis-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele-sele.